Saudações a todos, aqui com vocês Anderson Dantas, instrutor técnico operacional da Ecotraining, consultor de vendas de caminhões seminovos da DAF, Via Trucks ABC. Estou aqui no cenário da nossa novela diária, porém agora só tem caminhão zero aqui ó, não tem mais os seminovos, só caminhão zerado, hã? Onde estão os seminovos? Pessoal, os seminovos estão lá embaixo. Trocamos de lugar, mas aqui é o nosso cenário, na beira da pista, na beira onde fica a caminhãozada, aquilo que a gente gosta, né? E hoje uma conversa mais informal com vocês aí, falando um pouquinho aí da... que a gente viu, informações aí da linha Euro 6 aí, uma... uma prévia, né, do que está tendo, o canal da MTD já soltou alguma coisa. Inclusive é isso que eu quero falar, puxa vida, a Volkswagen não convidou, né? Os dois grandes jornalistas, Roberto e Gustavo Queiroz, pai e filho. Eu fiquei até meio perplexo, porque assim, são jornalistas raízes, são os caras... os caras manjam muito. Vai aí no canal MTD pra vocês verem, eu vou deixar um link na descrição do meu vídeo aqui, pra vocês conhecerem aí o pessoal da MTD. Eu acompanho os trabalhos do mestre Roberto desde 1984, quando eu comprei a minha primeira revista. Comprei sim, com meu dinheirinho, por quê? A minha avó tinha um bazar e eu trabalhava com ela. Dona Maria Dantas, um beijo te amo, vó. Graças a Deus, tá viva, com saúde, fortona e tudo. Eu trabalhava no bazar da minha avó, ela me dava um dinheirinho. Com esse dinheirinho eu comprei minha primeira revista em 1984, uma revista carga e transporte. Foi lá na Praça do Correio, que inclusive eu ficava namorando dos Vorvão da CMTC, os B58, é... fazia ali um final na Praça do Correio. Rapaz, que bacana, né? A gente olha assim, carroceria Caio Amélia, né? Os Vorvão B58 ali. Não tinha pressão, enfim, andava, hein? Hã? Seis marchas. 250 cv a 2.200, 92 mkgf de torque a 1.400 rpm, motor de 9.6 litros. Os bichinhos eram valentes, viu, cara? B58E. É, vamos continuar a conversa, informar a respeito da Volkswagen, que não convidou, né? Esses dois grandes jornalistas aí da MTED, mas o Gustavo fez um acatado ali e através do vídeo dele eu posso passar algumas prévias pra vocês do que a Vox vem trazendo aí de novidade no Euro 6, né? Então, o Costela vai ter o 25480 com motor MAN D26, né? Este motor, 480 cv, vai ter 2.400 Nm de torque. Bacana, né, pessoal? O 24280 vai virar 26320 com motor MAN D08. Olha só que bacana, com 1.000... Foi 1.200 Nm de torque que ele falou? 1.200 Nm de torque, é isso aí. Deixa eu pôr o HD externo pra trabalhar, hein? É, o que mais? Ah, tem várias, né? Várias novidades ali. Ah, 19.380. Provavelmente vai entrar no lugar de 360. Motor Camus ISL de 9 litros com 1.700 Nm de torque. Bacana, gostei. Só que, pelo jeito, vai ficar um buraco de 100 cv entre o 380 e o próximo, que seria o 480. E aí, o que vocês acham? Deixem nos comentários. Deveria ter uma faixa de potência ali intermediária. Talvez um 450 pra brigar com o Scania, um 440, né? Ou um 420, não sei. O que vocês acham? Vamos fazer uma conta justa aqui. 100 dividido por 2, 50. 380 mais 50, 430. Hum, já pensou? O Stella 430, intermediário ali, com motor D26. Aí já, né? Tinha que ser o D26, acima de 400 cv. Um motor com um deslocamento volumétrico pequeno, eu não acho tão bacana. Até mesmo porque você não tem tanta potência do freio motor, você não tem tanto torque embaixo, enfim, né? São diversos fatores aí. Mas é isso. Queria dar uma prévia pra vocês. E, obviamente, que tem muita novidade, né? Nos leves também. Nos delivery express e o 670, se não me engano, vai vir com motor FPT. Provavelmente um 3.0. Eles vão continuar com o Camis e SF na linha leve. Bacana, né, pessoal? Vamos ver aí o que a Fenatran prepara pra gente. Eu só fiquei meio chateado, cara, que esses dois grandes jornalistas da M-Ted não foram, né, chamados pela dona Volkswagen. Puxa vida, viu? Dá uma pena. Até mesmo porque tinha muita gente ali que nem é do ramo do caminhão e, por questões éticas, não vou nem citar o nome de ninguém mais. Quem sou eu pra falar alguma coisa, né? Não é verdade? E é isso aí, pessoal. Minha primeira revista voltando aí. Mestre Queiroz, né? Em 1984, tinha 10 anos de idade. E nunca me esqueço da reportagem, falando dos caminhões... Nessa revista saiu uma reportagem dos caminhões da Renault. Um caminhão amarelo muito bonito, bicudo, com 280 cavalos. Falava dos caminhões MAN, com 320 cavalos. Falava dos caminhões Pegaso, a marca Pegaso, que foi incorporada pela Iveco. Rapaz, saiu um monte de coisa. E o encarte com as especificações dos caminhões da época. Vou dar um exemplo pra você. Lembra do Chevroletzão equipado com o motor Perkins. É, Q20B, 6354, 5.8 litros. Este motor desenvolvia 135 cavalos a 2.800 rotações por minuto. Tinha o maior torque da categoria, né? 43,5 mkgf a 1.400 rpm. Bacana, né, pessoal? Tá tudo aqui, hein, mestre Roberto? Parabéns aí pelo trabalho desde lá. Sempre acompanhando aí as suas publicações. Sou muito grato a isso, porque... Um pouquinho que eu sei, muito disso veio... Um grande jornalista, cada um com seu estilo, não é verdade? Gustavo, mais conectado, mais antenado com as modernidades, com questão de mobilidade, com tudo que está acontecendo. E o Roberto, mais focado ali também nas questões mais raízes, questões técnicas dos veículos ali. Não que o Gustavo também não seja técnico, mas cada um, um completo o outro, cada qual com seu estilo. Muito bacana. Vou deixar aqui um link na descrição desse vídeo pra vocês conhecerem o canal Emited, né? Dos meus grandes amigos, jornalistas e especialistas no setor. Não é verdade, pessoal? E é isso aí. Vamos agradecer a Deus. Agradeço a todos vocês. Ah, se inscreva no canal, deixa o like, já é você tem DNA? Tem diesel na alma, gosta de caminhões? Gosta mesmo de motores diesel? É, seu lugar é aqui conosco. Tá bom, pessoal? Diretamente aqui da DARF, via Trunks ABC. Espero por você. Venha tomar um café conosco. Forte abraço a todos.